Desde então, de 87 para cá, essa história vem sendo uma história de muitas guinadas e de muitas reviravoltas. Dignadas no sentido da pressão da opinião pública para criar brechas para que certos agentes da ditadura possam ser levados ao tribunal e condenados, por exemplo, torturadores e ainda recentemente, volta e meia, um torturador é descoberto, é julgado e é condenado porque se encontram brechas para levar adiante esse processo. E ao mesmo tempo as pressões para que nem tudo venha abaixo, nem tudo venha abaixo. Ao lado disso, algumas gestões importantes têm lugar no campo da história e da política arquivística. Então, eu tenho uma colega próxima chamada Patrícia Funes, professora da Universidade de Buenos Aires, que foi responsável pela reabertura do principal arquivo relacionado à repressão durante a ditadura militar. E a velocidade com que esses arquivos foram abertos e deram lugares a museus, a exposições em que eles se tornaram públicos, é uma velocidade muito mais acelerada comparativamente ao Brasil. Então, toda a questão da transparência dos documentos, da reabertura dos arquivos e os historiadores dialogando com essas novas informações, com aquilo que vem sendo publicizado através da abertura dos arquivos e também da organização desses arquivos, da catalogação desses arquivos para a consulta pública. Ou seja, ao mesmo tempo em que a Argentina viveu muito rapidamente um movimento de se condenar os responsáveis, os principais responsáveis pela repressão e depois também voltou atrás em relação a isso ali, existem ainda algumas brechas abertas para a condenação, apesar dessas voltas atrás, que são significativas em relação a outros países da América Latina. Voltando finalmente à historiografia, como eu disse a vocês, a Beatriz Sarlo, nesse livro Tempo Passado, se debruçou sobre o tema das relações entre história e memória e das relações entre história e memória, que ela via como muito contaminadas, como excessivamente imbricadas e precisando ser separadas. Ela, nesse livro polêmico, controverso, falar sobre isso na Argentina não é tranquilo, como não é em outras partes, mas na Argentina tem muita gente quantitativamente afetada por essas histórias de desaparecimentos. Então, ela aí propõe com base em uma autora chamada Elizabeth Jelling, que cunhou a noção dos excessos da memória, dos excessos de memória, melhor dizendo. Os excessos de memória quando um acontecimento é excessivamente revisitado pelo viés da memória e ele acaba sendo circunscrito a isso, ou seja, os testemunhos acabam se tornando a grande matriz da verdade. A verdade fica refém desses testemunhos que são produzidos por operações de memória e não de história. Para quem se interessar, tem um texto do Hobsbawm no livro dele sobre a história, muito interessante, sobre essa questão da diferença entre memória e história, em casos doloridos como esse, em casos em que o historiador vai atuar em um terreno de sensibilidades muito grandes e muito legítimas. E como é que o historiador se porta em relação a isso? No caso dele, ele fala disso, se eu não me engano, em relação a um vilarejo na Itália, onde tinha acontecido um grande massacre ao fim da Segunda Guerra Mundial. E a questão era como ele dá uma palestra ali para aquela gente que tinha parentes, avós, mães, pais, mortos nesse massacre e falando de distanciamento. Então, quão delicado tudo isso é. Bom, a Beatriz Sávio, então, aqui assume a postura de que a Argentina viveu um momento longo, importante, sofrido de testemunhos. de um mar de testemunhos, um mar de testemunhos das pessoas que sofreram com a ditadura. O próprio informe do Nunca Mais havia sido feito com base em depoimentos em primeira pessoa. Então, vocês imaginem o impacto disso, né? Quer dizer, todo um relato de milhares de pessoas que tiveram parentes desaparecidos e em primeira pessoa. Quer dizer, o meu filho, é o meu pai e a carga emocional que vem junto disso. A partir do Nunca Mais, quer dizer, foram intermináveis depoimentos que foram vindo a público por vários canais, por várias frentes. E esses depoimentos sempre aprofundando a ferida, aprofundando a divisão da sociedade argentina. Porque nesses depoimentos havia uma linha clara que separava aqueles que estiveram do lado das vítimas e aqueles que estiveram do lado dos torturadores, da repressão. Ou seja, a sociedade cindida e os testemunhos reforçando essa cisão. A proposição da Beatriz Sarlo, e aqui quem puder depois vai ler realmente para acompanhar isso com precisão, mas a proposta dele é de que o historiador teria agora, o historiador, os analistas, os cientistas humanos, o papel de ultrapassar essa etapa dos testemunhos e lidar com essa temática de uma outra forma. E pensando inclusive, pensando inclusive nos desdobramentos futuros da história argentina e nos desafios da reconciliação nacional, de uma reconciliação que criasse um novo terreno possível de se trabalhar a ideia de sociedade nacional e dos pactos e dos consensos e dos acordos. Ou seja, os testemunhos eram legítimos, os testemunhos não deveriam sair de cena, mas os testemunhos tinham um lugar próprio. E esse lugar não era o lugar do cientista humano que se dedicava ao tema. Essa discussão continua em cena. Existem autores que continuam trabalhando com a ideia de que a repressão na Argentina se compara ao holocausto, de que a repressão na Argentina se compara aos campos de concentração, de que os centros de tortura na Argentina, que eram centenas, eram centros de tortura clandestinos, sigilosos, se comparam à experiência dos campos de concentração. Então, há autores que vão nessa linha e a Beatriz Sarto aqui, ela procura pensar, enfim, essa questão dos excessos da memória, dos excessos de memória e conclamando, então, as ciências humanas a trilhar um novo caminho. Inclusive, na Ampu de Natal, a última Ampu Nacional, houve um conferencista convidado que veio falar sobre as comissões da verdade na África. Veio falar em uma mesa dedicada às comissões da verdade na América Latina, porque aí a questão dos tribunais, dos crimes contra a humanidade, são questões que apresentam elas com outras regiões do mundo, com outras experiências. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, também esse embate entre a verdade, a justiça, a reparação e, por outro lado, a reconciliação nacional, é um problema que se coloca em todas as partes. Existe aquele filme sobre o Mandela, quando assume o poder na África do Sul, e que enfrenta o desafio de dar um passo para resolver o passado violento do Apartheid. E a questão que ele escolhe naquele filme, alguém se lembra o nome? Invictus, né? É um filme belíssimo em que ele escolhe um certo caminho para se relacionar com esse passado da violência dos brancos contra os negros através das políticas de Apartheid, em nome da reconciliação nacional. Então, esse é um problema, realmente, que aproxima o tema da repressão e das vítimas da ditadura de outras experiências de violência perpetrada pelo Estado em regiões da África e também em regiões do leste europeu, dos países da antiga União Soviética e assim por diante. Muito bem. Então, agora, eu vou finalizar em três minutos. Vocês podem contar no relógio. Três minutos. Mas só quero pontuar algumas coisinhas sobre outros países para vocês ficarem com vontade de ir atrás. Então, primeiramente, em relação ao Chile, nós já falamos do golpe na semana passada e o Fernando, ele sabe que vocês assistiram a Batalha do Chile, vocês vão ter oportunidade de comentar um pouquinho, se quiserem, o documentário que assistiram. Mas eu queria sublinhar em relação a essa ditadura do Pinochet, que também, em termos de extensão do número de vítimas, de afetados, ela foi violentíssima, quer dizer, foi de uma gravidade absurda, que o Pinochet se sentiu tão confiante na sua missão, no seu papel de impor a ordem novamente no Chile, que ele organiza também um braço internacional dessa repressão. E esse braço internacional, ele não organiza sozinho, mas ele é um protagonista importante na organização da chamada Operação Condor. E a Operação Condor procura alinhavar formas de cooperação entre os regimes ditatoriais na América Latina. E ela atua entre 73 e 1980, de 1973 a 1980. Então, formas de cooperação, de transmissão de informações, de atuações consertadas, conjuntas, entre diferentes governos ditatoriais. Ao mesmo tempo, o Pinochet cria, como eu já tinha dito na aula passada, a DINA, que é a sua polícia secreta, é o seu serviço de inteligência. E a DINA também, através da Operação Condor e dessa coisa de que eles não iam só arrumar o Chile, mas iam resolver o problema fora do Chile, se necessário. Organiza, orquestra, um atentado contra um ex-ministro do Allende, chamado Orlando Letelier. O Orlando Letelier, que tinha chegado a ser, inclusive, o ministro da defesa do Allende e que estava vivendo nos Estados Unidos, nesse período, Letelier. Estava vivendo nos Estados Unidos, exilado, obviamente, nesses anos e fazendo toda uma campanha para que se aprovasse no Congresso norte-americano em Washington, sanções ao Chile, pela violência, pelos crimes que vinham sendo cometidos no Chile. E o Orlando Letelier estava, de fato, obtendo bons resultados nesse sentido, de conquistar a opinião pública norte-americana e os congressistas norte-americanos para incriminar o Pinochet. E Orlando Letelier morreu nesse atentado organizado contra ele em Washington. O seu carro explodiu no ano de 1976, no dia 21 de setembro de 1976. O atentado da DINA contra o Letelier em Washington, ou seja, na capital dos Estados Unidos, foi muito mal recebido pelos Estados Unidos, que a essa altura também já vivia uma situação ambígua no sentido de reconhecer que aqueles golpes que os Estados Unidos ajudaram a realizar, ajudaram a que tivessem êxito, estavam já galgando caminhos próprios e absolutamente fora de controle e com excessos que seriam também aqui condenáveis, considerados condenáveis. Então, esse ano de 1976 e a morte do Letelier em plenas ruas de Washington é um momento também divisor de águas no sentido de provocar divisões na opinião pública norte-americana e entre os políticos norte-americanos a respeito dos desdobramentos das ditaduras militares na América Latina. A despeito disso, e é com isso que eu queria terminar, a despeito disso, os Estados Unidos continuam sustentando soluções autoritárias bastante violentas, especialmente na América Central, nos anos que se seguiram. As ditaduras na América do Sul não terminam de uma hora para outra. Há, por exemplo, a questão do Paraguai, que eu mencionei com o Stroessner, que tinha chegado ao poder em 54 e governa até 1989. Então, as ditaduras não terminam em 76, mas a relação aí com os Estados Unidos já é uma relação menos óbvia a partir da segunda metade da década de 70. E, no entanto, aí sim, na América Central, os Estados Unidos ainda têm uma ação muito contundente de armar, de subsidiar as forças conservadoras, as forças de direita, que lutavam contra os movimentos de esquerda. Nós aqui falamos da Nicarágua e da experiência dos sandinistas da Nicarágua, o tempo todo se confrontando com os contra. Eu quero, para terminar, mencionar o caso de El Salvador. Em El Salvador também havia disputas importantes entre uma elite rica, absolutamente fechada, e uma população paupérrima. A Igreja Católica em El Salvador começa a assumir posições à esquerda e, de alguma forma, incorpora a teologia da libertação. Essa aliança entre esquerda, a teologia da libertação e essa população mais pobre de El Salvador vai dar a origem à frente farabundo mártir de libertação nacional, que foi também um grupo de esquerda guerrilheiro que atuou nos anos 80 e entrando em choque direto com esses grupos subsidiados pelos Estados Unidos. Então, a chamada FMLN, Frente Farabundo Mártir de Libertação Nacional. FMLN. Muito bem, um momento simbólico, emblemático, dessa violência na América Central, que é uma violência menos conhecida aqui por nós do que aquela que afetou os nossos países vizinhos, são os sul-americanos, é uma violência que vive um momento emblemático no ano de 1980, quando o arcebispo de San Salvador, em El Salvador, foi assassinado dentro da sua própria igreja. Esse arcebispo se chamava Oscar Arnulfo Romero, Oscar Arnulfo Romero, o Monsenhor, conhecido como Monsenhor Romero, Arnulfo Romero, arcebispo de San Salvador, ele próprio representando essa aliança da igreja católica em El Salvador com as populações mais pobres e com essas perspectivas de esquerda, e o assassinato desse homem importante, desse homem prestigiado no ano de 1980, é um emblema também das relações de violência, de massacres, de chacinas, que tiveram lugar em El Salvador, assim como em outros países da América Central, como por exemplo a Guatemala, que eu não vou mencionar aqui, mas que é um outro capítulo de abusos realmente em escala gigantesca contra os direitos humanos, em escala gigantesca, e que enfim, são casos também de regimes autoritários, militares, ditatoriais, que são menos estudados aqui por nós. Eu tive há cerca de dois anos a oportunidade de estudar um pouco tudo isso a convite do Memorial da Resistência de São Paulo, que fica ali pertinho da Pinacoteca, e o Memorial da Resistência fez uma exposição de fotografias sobre as transições das ditaduras às democracias na América Latina. E era uma exposição de fotografias referidas a dez países da América Latina e havia também países da América Central. Eles me pediram para escrever os textos apresentando um pouco da história desses dez países. A exposição já não está mais em cartaz, lá no Memorial da Resistência, mas existe o catálogo dela, existe algum material disponível sobre ela. E eu mesma acabei tomando contato com esses índices da violência perpetrada em países da América Central, nesses anos 70, 80, em alguns deles se estendendo pelos anos 90, que eu acho que ainda é um universo que o Brasil precisa conhecer melhor. Música 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 Música